E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, vou tá... Hoje a gente vai tá fazendo aí um artesanato bastante interessante, bastante legal, tá bom? É um porta-panela, ou um porta-o que você quiser, um porta-o que você achar interessante, tá bom? Então, o que a gente vai precisar? De cola, eu tô usando essa cola madeira, tá? Eu já fiz com cola branca e dá certo, mas caso você queira uma coisa mais resistente, é melhor fazer com cola madeira mesmo, tá? Cola quente também dá, tá bom? Pregador, tá? Pregador de roupa. A gente vai precisar de 16 pregadores, tá? Pra cada parte, num total de 48 pregadores, tá bom? 48 pregadores. E eu comprei esse pacotinho aqui, ó, que vem com 12 unidades, tá? Eu paguei um real, tá? Cada pacotinho. Bom. Vamos lá, então. A gente tá fazendo esses aí pra colocar a panela, né? Ou apoiar o que você gosta. Então, vamos lá. A gente vai primeiro, né? Tá tirando, tá? Essas... Essas... Esses ferrinhos do pregador. Que é muito simples, tá? Você vai só puxar, tá? Com cuidado, viu? Ó. 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 Tirando todos, a gente vai colar, tá? Ó, como que a gente vai colar. A gente vai... O pregador, ele é assim, né? O pregador, ele é assim. A gente vai unir as partes de trás, tá? Aí, vai ficar assim. Bom? Ó. Juntinhos, tá? É só fazer isso, tá? Vamos passar a cola. Não precisa ser muita cola, tá, gente? Pouca. E vamos estar unindo as partes. Muito simples, né? É... O que a gente tem que fazer é só montar mesmo, porque é uma coisa bonita, barata. E é um enfeite, assim, que fica muito bem na cozinha, em qualquer lugar. Pode colocar na parede. Qualquer lugar. Fica muito bonito. Ó. Então, não tem segredo, tá, gente? É só unir as partes, tá? Ó. Só unir as partes. Então, aqui a gente tem 16. Então, gente, vamos lá, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai indo pregando, tá? Muito simples. Deixa eu pegar uma aqui pra mostrar pra vocês. Tá, aqui o pregador. A gente vai unir aqui, tá? Só esse pedacinho aqui. Assim que vocês vão ver. A gente vem e passa cola. Não é na madeira toda. Não é na madeira toda, porque o encaixe dele não dá todo, tá? Passa. Vem. E prega. Ó. Fica abertinho assim mesmo, tá? Porque a gente tem que olhar aqui embaixo. Tá certinho. Aí, gente, a gente vai colocando na mesa, tá? Se ficar segurando, não dá. Senão, chega uma hora que a gente não aguenta segurar mais. Vamos lá. Aí, vai pegando. Vai passando. A cola. Prendendo. É só ir nessa sequência, tá? Lembra que é do ladinho, tá, gente? Não é nessa parte de cima que tem o buraquinho, não, tá? É do ladinho, viu? Não é nessa parte de cima. Então, gente, só ir passando a cola e... Não é nessa parte de cima que tem o buraquinho, não 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 tem o buraqu Vai ajeitando, tá, gente? Porque tem que ficar fechadinho, tá? Pode ficar aberto demais, não. Tem que ajeitar agora, enquanto tá... Enquanto a cola ainda tá... Tá fresca. Tá fresca. Então, aí, gente, ó, preguei, tá, os 16. O meu, a gente vai fazer desse tamanho aqui, porque a gente vai fazer... Vou até deixar assim já de uma vez, no jeito. Pra mostrar pra vocês o que a gente vai fazer aqui, tá? Mas, caso vocês queiram fechadinho assim, ó... Tá vendo? Aqui tá fechadinho. Esse aqui fechado, eu usei 26, tá? 26 pregadores, tá bom? E aqui, não sei se vocês também que tá um pouco amarelo, eu passei uma... Um esmalte... Um esmalte vitral, tá vendo? É bronze, tá? Do outro lado eu não pintei, porque... Se eu quiser usar desse lado, eu uso. Quando eu quiser usar desse lado, eu uso. Vocês também, tá, gente? Fica a dica aí, tá? Se você quiser fazer fechadinho assim... Vocês façam, tá? Aí, vocês vão precisar de 26 pregadores. E vocês podem o quê também? Pintar, gente. De um lado vocês pintam de uma cor... E do outro vocês pintam do outro. Porque assim, quando vocês quiserem usar de um lado, vocês... Quando vocês quiserem usar do outro, pode ser usado também. Ou só passar um verniz também, que fica maravilhoso, né, gente? Ou deixar assim mesmo da cor da madeira, que a cor já é bonita mesmo. Então, assim, gente, ó... Aqui também, né? Essa parte fechadinha. Então, é só continuar aqui com os pregadores, que vai fechar, tá? Igual eu disse, são... São 26 pregadores. Então, vamos continuar aqui, que a gente tá fazendo. Então, aqui, ó... A gente tem essa parte aqui com 16, tá? Ela tá secando aqui. Mas, enquanto isso... Deixa eu tirar a cola aqui, gente. Ó, com 16, deixa eu arredar mais pra cima. Dá pra ver ainda. Aí, eu vou precisar de três partes dessa daqui com 16, tá bom, gente? Então, aqui, ó... Temos aqui mais uma, né, que já estava pronta, tá? E mais uma, tá bom? Com um total de 48 pregadores, tá? Com essas três partes de 16 cada, tá bom? Então, vamos lá, gente. O que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou pregar pra mostrar pra vocês a forma que a gente vai fazer, tá bom? Mas olha só, gente, como é que fica bonito. Aqui vocês podem usar a criatividade de vocês, tá bom? Olha, só colocar assim, olha como é que já fica lindo. Não fica? Muito bonito, né? Aí, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? E montar do jeito que vocês acharem melhor. Mas, assim... Aí, o que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai fazer assim, ó... Esse porta-panela... Deixa eu arredar um pouquinho pra trás aqui. A gente vai fazer em formato de S. Tá bom? Assim. Ok? Ó. Dessa forma. Deixa eu abaixar pra vocês verem. Tá vendo? Vai ser dessa forma. Deixa eu... A gente vai colar agora, tá? Ali. Ou vocês podem apenas deixar desse jeito, gente. E quando for usar... E quando for... E quando for usar, né? Montar. Então, vamos lá. Aqui, o que a gente faz? A gente cola. Aqui, ó... A gente vem nessa parte aqui, ó... Na parte grande aqui, tá? E passa a cola pra gente colar lá na pontinha, tá bom? E aí, ó... A gente vai pôr lá na pontinha, tá? O que é isso? E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, tá, gente? Na outra também é a mesma coisa, tá? O que a gente vai fazer em formato de S, tá? E vocês montam, monta aí, tá bom, gente? Em formato de S, tá? E sempre pregar a parte maior, tá? Vamos lá, só vocês olharem aqui no vídeo, ó. Passar aqui, tá? Gente, agora é só deixar secar, tá? Agora é só deixar secar e é isso, tá bom, gente? Gente, então é isso, ó, assim ficou o nosso porta-panelas. Caso essa parte aqui que a gente pregou não sustente a hora que a gente for... Ainda tá um pouco molhado, eu não sei se vai ficar, tá vendo? Olha, eu não sei. Mas caso não sustente, não tem problema, porque aí o que a gente faz? A hora que for montar na mesa, né, a gente vai colocando os pedaços. Os pedaços que eu falo são esses de 16. E caso você tenha uma mesa maior, com mais panelas, é só vocês fazerem mais pedaços com 16. E quando for colocar, montar, né, gente? Que vai ficar muito bonito, tá? Então, e relembrando aqui, tem o nosso fechadinho também, tá? Com 26, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixem o like, se inscrevam no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí